A luta final de Luffy e Barba Negra será algo em uma escala nunca antes vista, um confronto que vai passar o teto de poder de qualquer imperador. Porém, Barba Negra tem a vantagem, duas akumas nome poderosas e conhecimento. Conhecimento esse utilizado para reunir as frutas mais poderosas para o seu bando, porém, falta uma terceira também para Tite para fechar os seus poderes, o Mazuan. E recentemente temos uma ligada diretamente ao século perdido, uma fruta divina do Deus do Sol. Quer saber como Barba Negra vai roubar os poderes de Luffy? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, é Fandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazeram um vídeo de Barba Negra e Luffy. E mais ainda, aquela fala do Kaido sobre Haki superar tudo, aquilo ficou guardado na minha mente. E eu decidi analisar um pouquinho mais para entender por que Ichiro Oda colocou essa frase justamente em uma luta. Onde dois usuários de Akuma no Mi estão usando tudo dos seus frutos. E a resposta está nesse vídeo, então assiste até o vídeo que eu tenho certeza que vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão da pior geração já dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre a perda de poderes de Monker e Luffy. Uma coisa interessante que eu acabei notando recentemente é como os sonhos de Kaido e Big Mom parecem familiares. E vão de encontro ao que o Joy Boy deve fazer no fim de tudo. Big Mom quer criar um país onde todas as raças possam viver felizes. Kaido tentou se tornar o próprio Joy Boy e quer começar a maior guerra já vista. Claro que esses sonhos são distorcidos. A utopia de Big Mom é feita pela sua força e Kaido quer a guerra para queimar o mundo inteiro. Joy Boy quer unir o mundo todo em uma peça. E a guerra que ele vai trazer é pela mudança para algo melhor. Uma revolução. Então quando você olha para esse ponto, em como esses imperadores tem sonhos parecidos ao qual Luffy veio para completar eles. Mas isto nos faz pensar sobre os outros, Yonkou e seus sonhos. Ainda não sabemos o que Barba Negra e Shanks o Ruivo realmente quer. No entanto, vendo como Shanks mais ou menos prepara Luffy para o pirata que ele é. Eu sinto que o sonho do Shanks também será realizado por Luffy. Shanks muito possivelmente quer liberdade. O mais próximo que chegamos dele para dar seus sonhos é que ele queria navegar por todo o mundo The One Piece. Já Barba Negra, ele é o polo oposto de Luffy. Ambos seguem a mesma jornada dos sonhos dos homens que nunca tem fim. Mas um é a noite, o outro é o sol, o branco, o preto. Barba Negra certamente quer ser o rei dos piratas e obviamente isto envolve Joy Boy e suas realizações. Pois ele herdou a vontade de Rox Dizzy Beck. Esse é o caminho que podemos concluir na sua jornada. Mas como Barba Negra pode se tornar uma versão de Joy Boy perversa se já temos Luffy nesse posto? Bem, roubando aquilo que faz Joy Boy existir, os tambores da libertação. A terceira Akuma no Mi do Barba Negra sendo roubada diretamente de Luffy e com isso completando a sua tríade de frutas. Mas como isto pode acontecer? Quais implicações para Luffy? Primeiro que Barba Negra não precisa necessariamente roubar o fruto do Luffy. Apenas anular a possibilidade de ele ser utilizado. Mas talvez estou adiantando um pouquinho demais as coisas. Para você entender esta possibilidade, vamos analisar alguns fatos dentro da história. E Tiro Oda disse, não importa o quão sério a história fique, Luffy estará lá para esticar e inflar. Ele sempre me dará uma chance de brincar. Esse é o tipo de mangá que eu queria escrever. Essas palavras nunca foram mais apropriadas do que esse momento. Depois que Luffy despertou a sua Akuma no Mi e atingiu seu pico de força com o Gear 5. Agora Luffy é realmente livre para se esticar da maneira que quiser. Estamos falando de níveis insanos que não apenas afetam ele, mas também aqueles ao seu redor. No entanto, o quão longe isto será utilizado contra o Barba Negra. A escuridão absorve tudo, até a luz. A fruta perfeita para anular aqueles confiantes demais em seus poderes. O que faz o One Piece uma série bem sucedida é uma mescla de diversas coisas. Sua história muito bem contada, os seus mistérios e claro, seu sistema de poder. A variedade de habilidades que se pode criar em One Piece sem quebrar suas regras previamente estabelecidas é incrível. Cada personagem tem uma habilidade feita sob medida para eles. Um exemplo que eu adoro é o Almirante Kizaru que tem a fruta da luz. E até onde sabemos é o elemento mais rápido de todos. Mas para equilibrar as coisas, Borsalino tem um temperamento calmo e um pensamento bem lento. Então essas pequenas coisas são o que torna esses personagens únicos e que os destacam dos demais. Muito raramente ou nunca você vai ver dois personagens com habilidades idênticas. Para adicionar ainda mais variedade por trás desses poderes, Ichiro Oda acabou introduzindo uma habilidade adicional na metade da série chamada Haki. Desta forma, personagens que não possuíam uma Akuma no Mi também poderiam competir como iguais com aqueles que possuem as frutas. Personagens como Roger, Ray Lee, Shanks, Oden, Garp e Mihawk agora podem ser as lendas realistas que são. Oda quer mostrar que você não precisa de uma Akuma no Mi para ser forte. Mas a questão agora é para que fim? Para quem Oda está tentando empurrar essa noção quando o nosso protagonista, futuro rei dos piratas, tem uma Akuma no Mi. E ele tem uma muito rara, uma zona mítica de uma divindade. Então por que se incomodar em fazer especificamente isso? É porque Oda planeja tirar tudo de Luffy. No capítulo B-47, Kaido trouxe a ideia bastante interessante para a mesa. Ele menciona como você não precisa de habilidades de Akuma no Mi para conquistar o mundo. Já que Roger conseguiu fazer exatamente isso sem ter nenhuma. Mas por que mencionar isso quando o nosso protagonista tem uma Akuma no Mi? E não só Luffy tem uma, mas o próprio Kaido que diz essas palavras tem uma fruta também. Parece especialmente uma declaração contraditória. Quando apenas 3 capítulos antes disso, nosso protagonista virou a mesa ao despertar a sua Akuma no Mi. E eu posso ver essa frase como Eiichiro da tentando reforçar a noção de que só porque Luffy tem essa fruta muito especial. Uma zona mítica que teve o seu nome retirado dos anais da história. Isto não significa que é o que fez dele quem ele é agora. Tudo sempre foi sobre a sua força de vontade. Com Luffy atualmente enfrentando o Yonkou, a criatura mais forte do mundo, Kaido com todas as 3 formas de haki avançar de seu fruto absurdo. Acabamos esgotando todas as possibilidades tangíveis de um aumento de poder. Este é o pico de Luffy e Kaido representando também o pico de força dos piratas. Então como vamos subir de patamar? A maneira mais óbvia seria quebrar esse teto e introduzir um personagem ainda mais forte, que é Kaido Barba Negra. Sendo o próximo vilão e sendo a única pessoa a comer duas Akumas no Mi, certamente poderia fazer esta evolução de poderes. Duas frutas são obviamente melhores que uma. Não só isso, mas toda a sua equipe também está em uma missão para caçar frutas do diabo extremamente fortes para eles consumirem. Esta parece ser a escalada de poder necessário para o fim da obra. No entanto, acabamos voltando as palavras de Kaido. Haki é o que importa. Você pode empilhar quantas frutas você quiser, mas ainda pode ser derrotado apenas com Haki. E Roger é a prova disso. Então, qual é a razão para todas essas declarações contraditórias? Por que continuar dizendo que Haki é o que importa enquanto nos mostra toda a confiança do Luffy em sua Akuma no Mi e a obsessão de Barba Negra em coletar mais e mais frutas do diabo fortes? Barba Negra é um personagem muito interessante dentro da série que eu sempre acreditei que foi completamente construído como um vilão de Ultimato. Inclusive, Ultimato é o nome do capítulo em que Rox Disback acaba sendo nomeado. Barba Negra foi a pessoa que quebrou as regras do sistema de poderes previamente estabelecidas dentro da obra. O que é sempre um bom indicador, mas o que vai explicar esta fala deslocada de Kaido não é por causa daquele velho motivo de sol versus escuridão. É porque Titi tem uma habilidade para lá de insana, a de anular os poderes de Akuma no Mi. Na luta do Barba Negra contra o Ace aprendemos sobre essa habilidade especial da Fruta da Escuridão para anular ou tirar poderes concedidos pelas Akumas no Mi. Isto não é como utilizar Haki para contornar certas habilidades da Logia ou para a Messia. Esse poder retira completamente o usuário das suas habilidades de Akuma no Mi. E eu tenho certeza que o Oda planeja que o Luffy derrote o Barba Negra utilizando apenas seu Haki. A sua força de vontade que o impulsiona. E embora esta ideia seja amplamente difundida e até aceita por todos vocês. Onde Barba Negra vai negar as habilidades da Akuma no Mi do Luffy deixando apenas lutar com seu Haki. Oda pode também dar um passo adiante. A negação dos poderes da Akuma no Mi do Luffy não será algo temporário. Barba Negra pode tirar permanentemente Luffy das suas habilidades de borracha. O motivo contínuo da trindade persegue Barba Negra em todos os lugares que ele vai. O que muitas vezes é a fonte das diversas teorias em volta dele da terceira fruta. Obtendo uma terceira Akuma no Mi a ponto disso ser geralmente aceito como um fato. E eu tenho que concordar com isso. O Jolly Roger, Delpirata, personifica o capitão do navio. Luffy usa um chapéu de palha e o mesmo acontece com seu Jolly Roger. Kaido tem chifres, o mesmo acontece com seu Jolly Roger. Shanks, o ruivo, tem uma cicatriz no seu olho esquerdo. E é isto que você também vai encontrar no seu Jolly Roger. E onde o Jolly Roger de Barba Negra tem três crânios? Barba Negra também tem algo relacionado com esse número. Regra de três é um princípio da escrita muito popular dentro da série. É utilizado por Oda o tempo todo. Você provavelmente até anotou antes, mas nunca fez a ligação ou percebeu o quanto isto é presente. Alguns exemplos. Temos o trio monstro. Três dominantes. Três armas ancestrais. Três formas. Devo aqui. Três grandes poderes de equilíbrio no mundo. Três comandantes pra cada um com. Três formas de engrenagem na quarta marcha. Três irmãos. Luffy, Ace, Sabo. Uma espada Shin de três espadas. E o mais importante. Três tipos de Akuma no Mi. Se você quer saber por que o três é tão importante e não o quatro. É que o quatro é um número relacionado a morte no Japão. Então é meio que um tabu. É meio que proibido em Shônes. Isso é utilizado quando necessário. Ok? Mas com Barba Negra tendo uma Akuma no Mi Logia. Yami Yami no Mi. Considerada a fruta do diabo mais malvada. Poderosa dessa classe. E possuindo o poder de negar outras frutas. E também Akuma no Mi Paramécia mais poderosa. Gura Gura no Mi. Considerada a mais forte do seu tipo. Possuindo um poder que pode destruir o mundo. Tudo o que ele precisa agora. É uma Akuma no Mi do tipo Zoan. E acontece que recentemente tivemos a revelação. De um super raro Zoan mítico surgindo aí. Cujo nome foi apagado da história. E se dizia possuir o poder mais ridículo do mundo. Barba Negra pode negar os poderes da Akuma no Mi do Luffy. E quem sabe roubar a sua Hito Hito no Mi modelo Nika. Completando aí a sua trindade de Akuma no Mi. Claro que na minha opinião eu prefiro que os poderes sejam apenas anulados. Mas Luffy terminar a série sem um poder de Akuma no Mi. Que faz o mar odiar ele. Seria bem interessante também. Pode ser que no fim as Akuma no Mi até deixem de existir no mundo. Só salvem o Brook antes. Mas existe esse simbolismo do Luffy perdendo os seus poderes. Tirar Luffy dos poderes de Akuma no Mi representaria simbolicamente. Tirar Deus do Sol Nika da libertação e do amanhecer. Claro que temporariamente. Como essa será uma luta lendária. Certamente Luffy vai ter bons momentos. Usando sim seus poderes cartunescos e insanos de Nika. Mas em algum momento ele será forçado a alcançar a vitória. Apenas através da sua pura força de vontade. Provando que a afirmação de Kaido é verdadeira. Eu gosto da linha que o despertar da Yami Yami no Mi. Estará tirando o poder não apenas de Luffy. Mas de todos os usuários de Akuma no Mi. Em uma área de efeito. Enquanto esta fruta estiver desperta. Quem sabe o alcance disso. Caso tenhamos um eclipse no mundo de One Piece. Então eu acho que Oda está armando para Luffy ter que vencer Barba Negra. Sem seus poderes de fruta. Eu gosto de pensar que Luffy vs Tichi vai espelhar a luta de Roger vs Rocks. Que ainda não vimos. Não ficaria surpreso se eu até fizesse flashbacks durante essa luta. Para mostrar ataques e palavras semelhantes. E tudo isso ao longo desta batalha. Claro com Kobe sendo o representante de Garp dessa nova era. Inclusive ainda penso que o Rocks tinha sim a Yami Yami no Mi. E o que arrasou nesse ponto para Kaido. Foi ver seu capitão que era visto como invencível. Perder para o homem sem poderes de frutas. Apenas com Haki e provando que não é a fruta que faz o homem. Mas sim o homem que faz a fruta. Não é a Kuma no Mi que faz Luffy o homem mais livre do mundo. Que traz alegria para as pessoas ao seu redor. É apenas o próprio Luffy que consegue fazer isto. Esse é sem dúvidas o maior poder dos mares. E é isso meus amigos. É um pensamento interessante. Se o Barbarígrafo talvez conseguir roubar a fruta do Luffy. Como fez ali com o Barba Branca. E levando o Luffy até a morte. Temos ainda aquela velha teoria do Loh utilizar a cirurgia perene. Para trazer o Luffy de volta a vida. Lembrando que a cirurgia perene da juventude eterna. Essa coisa de trazer de volta a vida. É uma teoria que a gente acabou criando. Não existe nada na série que fala sobre isso. Mas é uma possibilidade. Não sabemos o alcance do poder da fruta do Loh. Estão lhe trazendo o Luffy de volta a vida. Mas aí tendo que dar sua vida na troca. Eu não gostaria. Também não gostaria que o Luffy se tornasse mortal de qualquer forma. Porque a imortalidade é um passo para a solidão. É isso. O que vocês acham? O Barba Negra vai do lado dos poderes do Luffy no final de tudo? Pode roubar sua fruta? Essa será sua terceira Akuma no Mi? A Zuan que falta na tríade? Deixem seus comentários aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que possam fazer mais teorias. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.